E aí, gente? Tudo bom? Gente, eu já queria fazer um tour a aspiração nesse clipe há muito, muito tempo Quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou louca por Beyoncé Pra mim ela é, gente, sério, é Deus no céu e a Beyoncé na terra Pra mim ela é uma... ela não é humana Porque eu não consigo conceber como é que eu e ela estamos no mesmo planeta Como é que a gente respira o mesmo ar Então eu já tava querendo fazer essa aspiração há muito tempo Mas não sei, acabou ficando mais pra trás E aí hoje eu fiz, eu trouxe pra vocês Na verdade eu ganhei um batom da nossa loja parceira Loja Produz 25 de Março Que me trouxe a lembrança novamente desse clipe E aí eu trouxe pra vocês esse tutorial a aspiração Aproveito pra dizer que estou usando a minha camisa do clipe Tchau! Gente, se apaixonaram por ela Essa camisa aqui é da Almadas Eu já fiz vídeo sobre Almadas aqui no canal Vou deixar aqui É aqui, meu Deus? Eu acho que é aqui Pra vocês assistirem o vídeo pra dar Almadas E se vocês quiserem comprar também pra vocês Pra gente ficar igual Antes de assistir o tutorial, por favor, dá logo meu like pra você Porque você vai ficar assim, tão chocada com esse lacre daqui E você não vai esquecer Não é mesmo? Você não esquece? Então deixa logo meu like Se você não for aqui Se inscreve logo também no canal E vem pra assistir Alô, como estamos? Estamos aqui novamente nos dias de um tutorial um pouco... Neutro Gente, eu tô me achando com meu cabelo Enfim, vamos lá Hoje vai ser um tutorial um pouco mais trabalhado Eu não classificaria ele como um tutorial difícil Mas como um tutorial que você vai trabalhar Sabe assim? Tá bom Eu vou usar praticamente... Não, só Praticamente não Só vou usar a paletinha parte do Brow Spotlight Palette E vou usar Foca aqui, Brasil Essa 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 E essa Gravou? Então tá Mas aí é lógico que vocês, se não tiverem essa paletinha Que eu sei que ela é muito difícil de achar Vocês usam e vão adaptando com as que você tem, tá? Tá Olha meu espelho, que coisa linda, gente Tô mostrando esse espelho Que lindo Vamos começar Eu vou começar pela Mystic Que foi a primeira sombra que eu mostrei pra vocês E a gente vai começar aqui, ó O que eu vou fazer com ela? O meu cônca Como ela é uma sombrinha mais neutrinha Eu não vou pegar mais ela novamente Eu vou apenas Marcar meu cônca A técnica de hoje, se eu pudesse Se eu tiver que estabelecer qual técnica é Eu diria que é uma pálpebra luz Mas é uma pálpebra luz Que a gente vai usar duas cores Vocês vão ver como é Mas vamos fazer aqui o formato Da pálpebra luz, tá? Pronto Depois que ela já estiver depositada Eu vou Esse pincelzinho maravilhoso que eu tô testando agora Ele é da Miss Friend Tem na nossa loja parceira Loja Produtos 25 de Março Que é praticamente a patrocinadora Desses negócios aqui agora hoje Então Tudo que tiver lá na lojinha Eu vou avisar pra vocês que... O que que tem lá, tá? Esse pincel mesmo tem lá A segunda sombra que eu vou pegar É a conhaque E agora a gente vai começar realmente a fazer A gente já fez o cônca Eu já dei uma marcada Agora eu vou começar a fazer A estrutura da pálpebra luz Que é Marcar o canto externo E... O canto interno Pálpebra luz É aquela técnica que a gente tem certeza Que vai dar errado Porque... Ela não é bonita não Depois que você fez isso aqui Marcou os dois cantos Eu pego de novo a conhaque Tiro um pouco do excesso E faço o arquinho do... Daqui, ó Eita diabo Fui muito... Vem lá por aqui, ó E faço essa parte de cima Fecho aqui, ó Ela Isso aqui a gente conserta depois Fiz esse arquinho Tá vendo como é tipo muita técnica, né? Mas a gente vai conseguir Volto pro pincel Da primeira sombra Sem pegar nada E vou fazendo Isso aqui Vou fazendo isso aqui Que eu quero dizer É esfumado Pronto, depois que eu desfiz Toda a marcação Que tava aqui no olho Vamos pra pálpebra luz Primeiro eu vou pegar A sombra Boa E aí eu venho com ela aqui Do canto externo Dando batida Pra ela ficar bem pigmentada Ela leva A maior parte Dessa pálpebra luz E aí no detalhezinho Na frestinha que sobra Eu vou com a Golden Leaf Que é esse dourado Maravilhoso Velho A cara do clipe dela E é com ele Que a gente vem pra cá Dá uma impressão Muito sutil De degradê Eu acho que fica legal Porque é um olho Uma pálpebra luz Uma técnica Que não é Eu gosto desse efeito De usar duas sombrinhas Na pálpebra luz Porque eu acho que dá Um efeito tão diferente Não fica só uma cor lá Tá? Agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar Um pincel lápis Vou pegar a sombra Licorice Que é a preta Da paleta Vou só Dar uma carimbadinha No final Tá? E um pouquinho Aqui no início Pra gente trazer um pouco Mais de dramaticidade Pra isso aqui Aí agora eu vou voltar Pra conhaque E vou vir por cima Desse preto Esfumando ele De novo Pra não ficar Marcação nenhuma E aqui agora Eu trabalho só De ficar esfumando Mesmo esse olho aqui Pra fechar Eu volto a pegar Um pouquinho só Da Mistic E faço o último Degrauzinho aqui Da minha pálpebra fixa E aí eu trago Essa Mistic Um pouquinho pra fora Gente, eu percebi Que é um olho Que a gente não vê Como ele tá terminando Tem que esfumar bastante Isso aqui Pra ficar bem assim Sumendo Tá bom? Vou só limpar O que caiu aqui na pele Agora Vou logo pra parte de baixo Vou pegar Um lapisinho retrátil Preto de olhos Vou passar na linha d'água E um pouquinho Aqui fora também Mas é bem pouco Dessa vez, tá? Na hora de esfumar Eu volto pro Mistic Dou duas batidas Do Mistic E uma no conhaque Tiro o excesso E venho com eles aqui Antes de colar o cílio Eu vou passar rímel Arriba E abarro Pronto, agora eu vou colar o cílio E volto pra gente fazer a boca Essa agora é a fase Que nós ficamos meio dolentes Entendeu? Se você quiser fazer a Beyoncé Meu amor Você vai fazer o que? Você vai usar este batom Que eu recebi Da minha lojinha parceira Da Pro dos 25 de Março Que é o Ele é da onde, gente? T.I.G Não parece coisa de De compra de imóvel? O nome dele é Ele é o Metal Matte Não sei que cor é essa Não tô vendo a referência Ah, cor 02, tá? Metal Matte Da T.I.G Eu achei ele Na pegada de Beyoncé Então, se você quiser fazer a Beyoncé Você vai usar este daqui Aí ele fica assim Ele tem Gente, ele é muito cheiroso Ele é muito diferente Ele fica assim Se você me falar Isa, não tenho coragem De usar este batom dourado Não tem problema Vamos achar aqui Uma solução Vou pegar um demaquilante labial Esse meu aqui É da Branquela Sardenta Que veio na caixinha Da Makebox Lembra? Vou tirar ele aqui Tentar não estragar A pele, né? Porque, né? Não sai fácil não Esse aqui, hein? Minha outra opção Pra vocês Já vou ter aqui Esfalada Minha outra opção Pra vocês É o sapatilha De cristal De pausa De pausa pra feminices Vamos ver como é que fica É, tá aí É assim que fica A minha segunda sugestão De batons pra vocês Se você não quiser Se jogar no dourado Eu vou entender E aí eu achei Que isso também Ficou muito legal Gente, esse foi Meu tutorial Inspiração de hoje Na minha diva Meu Deus Eu amo você muito, cara Eu espero muito Muito que vocês tenham gostado Se quiser me sugerir Também outros clipes Outras coisas Que vocês queiram me ver aqui Fazendo de uma outra forma Não sei, me inspirando Pode me enviar também, tá? A gente pode me dar dicas Aqui nos comentários Em qualquer lugar, tá bom? Então é isso As minhas redes sociais Estão aqui na tela Pra você me seguir Toda vez que eu falo isso Eu me sinto Uma aeromoça Minhas redes estão aqui na tela Pra você me seguir Onde você quiser E é isso Beijo, fico com Deus Até o próximo vídeo Tchau